A pessoa que eu tirei na brincadeira, na amizade oculta é... Brrrr... Mulher! Brrrr... Mulher! A pessoa que eu tirei no Amigo Secreto hoje Estava cantando, não era o quê? Mulher! 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 A pessoa que eu tirei no Amigo Secreto é... Mulher! 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 Brrrr... Mulher! Mulher! A pessoa que eu tirei no Amigo Secreto é a maior panela de todas É o Grêmio Eike! Brrrr! 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 Boca, paz, é lá! Boca, paz, é lá! Boca, paz, é lá! Abre, abre!